Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, que assim é de mim Você foi a criatura, que vocês tão triste assim Don't fuck, what the fuck? O Hugo é muito foda, e esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o outro pai, certo? Seu pé cê vai embora, mancando, mancando, tipo o cabideiro Acerto, nunca é o dinheiro É o que você parece, ainda que anda perdido Acerto, nunca é o dinheiro É o que você parece, ainda que anda perdido Você passou as churras, nessa vida não tem uma força E você também passou, essas coisas Você era a mais melhor, minha hora É pra quem te julgou, é que ele pegou a força Don't fuck, what the fuck? O que esse lado tá querendo comigo? O que eu estava na sua cara? Cê vai ficar foda, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou em luz Eu não faço tanta grã, por isso cê se confunde O que esse lado tá querendo comigo? O que eu estava na sua cara? Cê vai ficar foda, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou em luz Eu não faço tanta grã, por isso cê se confunde O que eu estava na sua cara? Quis você pra mim Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que até a vida me diminui Você foi a criatura Que me sente tão triste assim Don't fuck what the fuck O que esse lato tá querendo comigo? Que eu te estravo na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o plus Esparou nele, eu sou em luz Só em nome eu faço tanta grana Pula e sucesso com a fonte O que esse lato tá querendo comigo? Que eu te estravo na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o plus Esparou nele, eu sou em luz Só em nome eu faço tanta grana Polícia, você se confunde Então olha o que você entenda É que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, eles tão andando com o ponto para o certo Seu pé, você vai embora Alocando, mancando o tempo O clipe inteiro, acerto Nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Agora, você passou a churrasa Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais melhor Minha volta Ainda é pra quem desculpa E esse mesmo afo Don't fall Mota, foda, 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 foda E eu destravo na sua cara Você vai ficar foda E eu tô com burras Disparou nele, eu sou inu Sou inu, não faço tanta grana Por isso, você se confunde Quis você pra mim, por amor Quis você pra mim, por amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim, somente meu Vigita, foda, foda, foda Que a figura é um Blow Você foi uma criatura Que temos tão tristeza Oh! Don't fall Mota, foda, foda E esse nada tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar foda E eu tô com burras Disparou nele, eu sou inu Sou inu, não faço tanta grana Por isso, você só confunde Foda, 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 foda E esse nada tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Cê vai ficar fudendo, eu tô com blues Esparou nele, eu sonho nu Sonho não, eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Então olha o que cê entenda É que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora Alocando, mancando tudo Crito inteiro, acerto Nunca é um dia É o que você parece Ainda que anda perdi, anda perdido Acerto, nunca é um dia É o que você parece Ainda que anda perdi, anda perdido Agora, você passou a churras Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais perda Minha volta, a hora é pra quem te julgou Perder o amor Então me foda, bota, foda O que esse lado tá querendo Comigo que eu destravo na sua cara Cê vai ficar fute Eu tô com o bus Esparou nele, eu sonho nu Sonho não, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O que esse lado tá querendo comigo que eu destravo na sua cara Cê vai ficar fute Eu tô com o bus Esparou nele, eu sonho nu Sonho não, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O que esse lado tá querendo comigo que eu destravo na sua cara Pra meu amor Cê vai ficar fute O que esse lado tá querendo comigo que eu destravo na sua cara Você é a mais perda Você é a mais perda Eu tô com o bus Esparou nele, eu sonho nu Sonho não, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Quis você pra mim, o amor Quis você pra mim, o amor Quis você pra mim, o amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que a vida é entre mim Você é toda a criatura Que vocês tão triste assim Don't you coworkers Don't fuck what the fuck O que esse lado tá querendo comigo que eu destravo na sua cara Cê vai ficar fute O que eu destravo na sua cara Eu tô com o bus Esparou nele, eu sonho nu Sonho não, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O que esse lado tá querendo comigo que eu destravo na sua cara Cê vai ficar fute Hij Way neu Sonho não, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Elite Então a hora que cê entenda é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena, mano Tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando O tempo inteiro, acerto Nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Agora, você passou a julgada, nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais perda Minha volta, a hora é pra quem desculpa É que ele pegou a cor Então o foda-me Mata-foda, o que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele Eu sou inú, sou inúme Eu faço tanta grã, por isso cê se confunde O que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele Eu sou inú, sou inúme Eu faço tanta grã, por isso cê se confunde Quis você pra mim, o amor Quis você pra mim, o amor Quis você pra mim, o amor Quis você pra mim, o que esse medo tá querendo comigo? O que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele Eu sou inú, sou inúme Eu faço tanta grã, por isso cê se confunde O que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele Eu sou inú, sou inúme Eu faço tanta grã, por isso cê se confunde Então olha que cê entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando o tempo inteiro Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Agora, você passou a churrasa Nessa vida, não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor E a volta, a hora É pra quem desculpa Ele pegou as coisas Então foda Motafoda, o que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Oi, oi, eu tô com o bus Disparou nele, eu sonho nu Sonho no meu, faço tanta grana Por isso cê se confunde O que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Oi, oi, eu tô com o bus Disparou nele, eu sonho nu Sonho no meu, faço tanta grana Por isso cê se confunde Ah, 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 ah , ah, ah, ah Só amei a stance Ah, 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 ah Quis você pra mim, amor Ah, 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 ah Quis você pra mim, amor Abertura O que é esse lado tá querendo comigo? Que eu destravo na sua cara Cê vai ficar futando, eu tô com o blues Desparo nele, eu zoio nu Zoio não, eu faço tanta grã Por isso você se confunde O que é esse lado tá querendo comigo? Que eu destravo na sua cara Cê vai ficar futando, eu tô com o blues Desparo nele, eu zoio nu Zoio não, eu faço tanta grã Por isso você se confunde Então a tua que sou juventude É que o Hugo é muito foda e esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando, tudo crepeteiro Acerto, nunca é um dia, não é um dia Você parece sair daqui, andar perdido, andar perdido Acerto, nunca é um dia, não é um dia Você parece sair daqui, andar perdido, andar perdido Agora, você passou a churrasa, nessa vida não tem uma força E você também passou, essas coisas Você é a mais melhor, minha volta Agora é pra quem desculpa, esse meu amor Então, foda-se, 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 foda-se Tá querendo comigo, que eu destravo na sua cara Você vai ficar foda-se, 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 foda-se Disparou nele, eu sonho nu, sonho nu Eu faço tanta grana, por isso você se confunde É porque o vizinho não tá querendo comigo, que eu destravo na sua cara Você vai ficar foda-se, 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 foda-se Disparou nele, eu sonho nu, sonho nu Eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis linda com a ternura Que é a ternura de mim Você é foda-se, foda-se, foda-se Eu sonho nu, sonho nu Eu faço tanta grana, por isso você se confunde Então olha o que você entenda É que o vizinho é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, eles tão rodando com a ponte para o certo Seu pé cê vai embora Alocando, mancando o tempo inteiro Acerto, nunca é um dia É o que você parece Ainda que anda perdido Acerto, nunca é um dia É o que você parece Ainda que anda perdido Agora, você passou a churrasa Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor Minha volta A hora é para quem te julgou É que ele pegou a cor Então, foda-se Mota, foda-se, 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 foda-se Eu tô com o pus Esparou nele, eu sonho nu Sou enorme, eu faço tanta grã Por isso você se confunde A banca, eu fiz e lendo, tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Você vai ficar foda-se, 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 foda-se Eu tô com o pus Esparou nele, eu sonho nu Sou enorme, eu faço tanta grã Você se confunde Você pra meu amor E você não entende Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que é a filha do que me Você foi a criatura Que vocês tão tristeza To me xa mad O que esse medo tá querendo comigo? O que esse medo tá querendo comigo? Que eu te travo na sua cara Você vai ficar f fantastico Eu tô com o pux Esparo no Elio Eu sou em lú Só em nome eu faço tanta grana Pule a sucesso confunde To aqui seu medo tá querendo comigo? O que esse medo tá querendo comigo? O que eu te travo na sua cara Você vai ficar f 20 �úe Eu tô com o pux Esparo no Elio Eu sou em lú Só em nome eu faço tanta grana Pule a sucesso e se confunde Gente bicho Então a hora que cê entenda é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando Tipo o cano inteiro, acerto Nunca é um dia, é um dia Você parece sair daqui, andar perdido, andar perdido Acerto, nunca é um dia, é um dia Você parece sair daqui, andar perdido, andar perdido Você passou a churrasa, nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais perda Minha volta, olha, é pra quem desculpa Esse meu amor, não tem um foda Mota, foda, o que esse medo tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Eu não faço tanta grana, por isso você se confunde O que esse medo tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Eu não faço tanta grana, por isso você se confunde Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lindar com a ternura, que a filha não temi Você é a flor, de uma ternura, que vocês estão tristando Eu não tenho que dar um foda O que esse medo tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Eu não faço tanta grana, por isso você se confunde O que esse medo tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Eu não faço tanta grana, por isso você se confunde O que esse medo tá querendo, é que o bus é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê vai ficar foda, cê vai embora Colocando, mancando o tempo inteiro Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Sair daqui, andar perdido, andar perdido Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Sair daqui, andar perdido, andar perdido Agora, você passou a julgada, nessa vida não tem uma força E você também passou Essas coisas, você é a mais perda E a volta, a hora é pra quem desculpa Eu tenho o amor Tu não se cara Fuck, o que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Eu não faço tanta grana, por isso você se confunde Fuck, o que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara, cê vai ficar foda Eu tô com o bus, disparou nele, eu sou inu Sou enorme, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lindar toda a ternura Que é a vida entre mim Você foi a criatura Que vocês tão triste assim Doomshy, mothafuck O que esse lado tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou em luz O nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde O que esse lado tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou em luz O nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a raça eu entenda É que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão rodando com o ponto Para o certo, seu pé cê vai embora Alocando, mancando o tempo inteiro Acerto, nunca é um dia É o que você parece Sair daqui Andar perdido, anda perdido Acerto, nunca é um dia É o que você parece Sair daqui, anda perdido Anda perdido Mas eu acho graça Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais legal Minha volta Aleluia Não tem uma força Não tem uma força Não tem uma força Mota, foda O que esse leandro tá querendo comigo? Que eu destravo na sua cara Você vai ficar foda, eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou em luz O nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde A-ADRA 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 Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Que grita toda a ternura Que é criado em mim Você foi a criatura Que vocês tão triste a ser Don't fuck, I'm out of the fuck Eu quem se mandou pra querendo Cubrir o que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudindo Eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quanto que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudindo Eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então olha o que você entenda É que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, eles tão rodando com o outro Para o certo, seu pé cê vai embora Alocando, mancando o tempo O clima inteiro, acerto Nunca é um dia, é um dia Você vai sair daqui Andar perdido, anda perdido Acerto Nunca é um dia, é um dia Você vai sair daqui Andar perdido, anda perdido Você passou a churrasca Nessa vida nunca uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor Minha volta Para quem te julgou Ele pegou as coisas Don't fall Mota falta o que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudindo Eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudindo Eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Diz você pra meu amor Quis fazer você a flor De um jardim somente meu E você tá com a ternura Que eu destravo na sua cara E você foi uma criatura Que eu destravo na sua cara Que eu destravo na sua cara Que eu destravo na sua cara Que eu destravo nele, você vai ficar fudindo Eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Então olha que cê entenda É que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o ponto Para o certo, seu pé cê vai embora Alocando, mancando Eu tô com o tempo inteiro Acerto, nunca é o dia É o que você parece Sair daqui, anda perdido Anda perdido Acerto, nunca é o dia É o que você parece Sair daqui, anda perdido Anda perdido Você passou a churrasco Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor Minha rota É para quem desculpa Ter o meu amor Don't fall Mota fuck o que esse medo Tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fútil Eu tô com o burro Desparou nele Eu sonho nu Sonho nu Eu faço tanta grana Por isso, você se confunde É porque o que esse medo Tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fútil Eu tô com o burro Desparou nele Eu sonho nu Sonho nu Eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor Deslita com a ternura Que a ternura Que a ternura Você é uma criatura Que vocês estão tristando Eu sonho nu Don't fall Mota fuck o que esse medo Tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fútil Eu tô com o burro Desparou nele Eu sonho nu Sonho nu Eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O que esse medo Tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fútil Eu tô com o burro Desparou nele Eu sonho nu Sonho nu Eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Então olha que cê entenda É que o burro é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê tão andando Com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora Mancando, mancando Tipo o crime inteiro Acerto Nunca é um dia É um dia Você parece Ainda que anda perdido Acerto Nunca é um dia É um dia Você parece Ainda que anda perdido Anda perdido Agora, você passou a churrasa Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor Minha volta É para quem desculpa Ele pegou a força Então chama lat Television Tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar ficar Juaniro Eu tô com bush E disparou nele Eu sou e não Eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O 않을 Tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar Juaniro Eu tô com bushes E disparou nele Eu sou e não Eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Quis você pra mim o amor Quis você pra mim o amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis linda com a ternura Que é a terra de mim Você é uma criatura Que me fez tão triste assim Don't fuck, motherfucker O que esse mato tá querendo Comigo que eu destravo na sua cara Você vai ficar fulgando Eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou inú Sou inúme, eu faço tanta grana Por isso é só corrente O que esse mato tá querendo Comigo que eu destravo na sua cara Você vai ficar fulgando Eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou inúme, eu sou inúme Eu faço tanta grana Por isso é só se confunde Então a hora que você entenda É que o pulso é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, eles tão andando com o ponto Acerto, seu pé cê vai embora Alocando, mancando Tipo o clipe inteiro Acerto Nunca é um dia É o que você parece Sair daqui, anda perdido Anda perdido Acerto Nunca é um dia É o que você parece Sair daqui, anda perdido Agora, você passou a chorar Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor Minha volta Agora, você vai ficar fulgando Eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou inúme Eu faço tanta grana Por isso é só confunde O que você entenda Tá querendo comigo Eu estou com o pulso Esparou nele, eu sou inúme Eu faço tanta grana Por isso é só se confunde Quis você pra meu amor Você pra meu amor E você não entende Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que é a minha mente em mim Você foi a criatura Que vocês tão triste assim Eu tô com o pulso E por isso é só se confunde Já sei audible E você também vai ficar fulgando Esparou nele, eu sou inúme Sou enorme, eu faço tanta grana, por isso cê se confunde Então olha que cê entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão rodando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando o tempo inteiro Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Você passou a churrasa, nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais melhor Minha volta, olha, é pra quem desculpa Ele pegou as coisas, não me chamou Mota, foda, o que esse medo tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar futeu Eu tô com tudo, disparou nele, eu sou inú Eu sou inúme, eu faço tanta grana, por isso você se confunde O que esse medo tá querendo comigo O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar futeu Eu tô com tudo, disparou nele, eu sou inú Eu sou inúme, eu faço tanta grana, por isso você se confunde Diz você pra mim o amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu E você tá com a tesoura Que a teia não temi Você é uma criatura Que vocês tão triste assim Don't fuck, motherfucker O que esse lado tá querendo Cobra o que eu destravo na sua cara Você vai ficar fulgando Eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Pule, isso é só pra frente O que esse lado tá querendo Comigo que eu destravo na sua cara Você vai ficar fulgando Eu tô com o pulso Esparou nele, eu sou em nu Sou em nome, eu faço tanta grana Pule, isso é se confunde Então a hora que você entenda É que o pulso é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, eles tão andando Com o ponto para acerto Seu pé cê vai embora Alocando, mancando Tudo inteiro, acerto Nunca é o dia Nunca é o dia É o que você parece Sair daqui, anda perdi, anda perdi Acerto Nunca é o dia É o que você parece Sair daqui, anda perdi, anda perdi Não tá perdi, tá perdi, anda perdi, anda perdi Eu nem deixo muito, eu nem me aborço Então foda, maltafoda, o que esse lado tá querendo comigo? Que eu te stravo na sua cara, cê vai ficar foda, eu tô com o blues Esparou na ilha, zoe no, zoe no, não faço tanta grana Por isso cê se confunde, o que esse lado tá querendo comigo? Que eu te stravo na sua cara, cê vai ficar foda, eu tô com o blues Esparou na ilha, zoe no, zoe no, não faço tanta grana Por isso cê se confunde Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lindar toda a ternura, que é firme entre mim Você foi a criatura, que vocês tão tristeza Do que esse lado tá querendo comigo? Que eu te stravo na sua cara, cê vai ficar foda, eu tô com o blues Esparou na ilha, zoe no, zoe no, não faço tanta grana Por isso cê se confunde Do que esse lado tá querendo comigo? Que eu te stravo na sua cara, cê vai ficar foda, eu tô com o blues Esparou na ilha, zoe no, zoe no, não faço tanta grana Por isso cê se confunde, entende? Então olha que cê entenda, é que o blues é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê tão rodando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando o tempo O tempo inteiro, acerto Nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Acerto Nunca é um dia, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Você passou a churrasa, nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais velha E a volta, a hora é pra quem desculpa Ele pegou as coisas Don't fall What the fuck, o que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar fute Oi, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou em luz Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso cê se confunde What the fuck, o que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar fute Oi, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou em luz Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso cê se confunde O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar fute Pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lindar toda a ternura Que é a filha dentro de mim Você foi a criatura Que vocês tão triste assim O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar fute Oi, eu tô com o blues Esparou nele, eu sou em luz Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso cê se confunde O que esse medo tá querendo comigo? O que eu destravo na sua cara, cê vai ficar fute Eu não tô com o blues Esparou nele, eu sou em luz Sou em nome, eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Então olha o que cê entenda É que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora Alocando, mancando o tempo inteiro Acerto Nunca é um dia Nunca é um dia É o que você parece Sair daqui Anda perdido Anda perdido Acerto Nunca é um dia É o que você parece Sair daqui Anda perdido Anda perdido Você passou as tuas Messa vida Não tem uma força E você também passou Essas coisas Você é a mais melhor Minha rota Olha só Gente, você é o que você parece Eu não tô com o que você parece Não tem uma força Mata, fã 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 Eu tô com o book Disparou nele Eu sou inú Sou inúme Eu faço tanta grana Por isso você se confunde Fã 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 E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lindar com a ternura Que é firme entre mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Tu me chamou da foto Que se mandou pra querer Comigo que eu te travo na sua cara Você vai ficar fudendo Eu to com o blues Desparou nele eu sonho nu Sonho não me afasta Tanta grana Polícia você se confunde Quanto que esse medo Tá querendo comigo Que eu te travo na sua cara Você vai ficar fudendo Eu to com o blues Desparou nele eu sonho nu Sonho não me afasta Tanta grana Polícia você se confunde Então olha aqui se eu entenda É que o Ugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, alocando, mancando Tipo o câmbio inteiro, acerto Nunca é um dia, é o que você parece Sair daqui, andar perdido, andar perdido Acerto, nunca é um dia, é o que você parece Sair daqui, andar perdido, andar perdido Você passou a churrasar Nessa vida, não foi uma força E você também passou Essas cores, você é a mais melhor Minha volta, a hora é para quem desculpa Eu pego as coisas, não foi uma força Mota, fã que o que esse lento tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara, cê vai ficar futeu Eu tô com tudo, disparou nele, eu sou e nu Sou e nu, não faço tanta grã Por isso, vocês vão confiar Mota, fã que o que esse lento tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara, cê vai ficar futeu Eu tô com tudo, disparou nele, eu sou e nu Sou e nu, não faço tanta grã Sem por isso, você se confunde Quis você pra mim o amor 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 Que a filha não temi Você foi a criatura Que vocês tão tristazem Don't shout, mothafuck O que esse mato tá querendo comigo? Que eu te estravo na sua cara Cê vai ficar fudendo, eu tô com o pulo Esparou nele, eu sou inú Sou inúme, eu faço tanta grana Põe a sucesso com a fonte O que esse mato tá querendo comigo? Que eu te estravo na sua cara Cê vai ficar fudendo, eu tô com o pulo Esparou nele, eu sou inú Sou inúme, eu faço tanta grana Põe a sucesso e se confunde Então olha o que cê entenda É que o pulo é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, eles tão rodando com o ponto Para acerto, seu pé cê vai embora Alocando, mancando, tudo O que inteiro, acerto Nunca é um tiro, é o que você parece Ainda que anda perdida Tá perdido, acerto Nunca é um tiro, é o que você parece Ainda que anda perdido, anda perdido Agora, você passou a churrasca Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais melhor E a outra hora é para quem desculpa Ele pegou a força Do Ficatching E eu tô com doigu söz Eu sou inú Sou inúme, eu faço tanta grana Põe a sucesso e se confunde Fic Bew sido inú O que esse mundo tá querendo Põe a sucesso e se confunde blood Faz balanças E eu nie Sou inú Sou inú Eu faço tanta grana Põe a sucesso e se confunde Quis-você pra mim, o amor? Quis-você pra mim, o amor? Quis-você pra mim, o amor? E você não entendeu, quis fazer você a flor De um jardim somente meu, que grita com a ternura Que a filha contra mim, você foi a criatura Que me fez tão triste assim Don't shout, motherfucker Que esse lado tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Cê vai ficar futuro, eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou inúso Só em nome eu faço tanta grana Polícia cê se confunde Quanto que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Cê vai ficar futuro, eu tô com o pulso Desparou nele, eu sou inúso Só em nome eu faço tanta grana Polícia cê se confunde Entende? Então a hora que cê entenda É que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o ponto Pai acerto Seu pé cê vai embora Alocando, mancando O tempo inteiro Acerto Nunca é um dia Nunca é um dia É o que você parece Sair daqui Andar perdido Acerto Nunca é um dia É o que você parece Sair daqui Andar perdido Andar perdido Agora Você passou a churras Nessa vida Não tem uma força E você também passou Essas cores Você é a mais melhor Minha volta É para quem te julgou Ele pegou as coisas Don't fall MTF Que esse medo tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fulgando Eu tô com tudo Disparou nele Eu sonho nu Sonho nu Eu faço tanta grana Por isso Você se confunde O que o vizinho Não tá querendo comigo Que eu destravo na sua cara Você vai ficar fulgando Eu tô com tudo Disparou nele Eu sonho nu Sonho nu Eu faço tanta grana Por isso Você se confunde Quis você pra meu amor E me faz Eu faço tanta grana Eu diz Vou ideia Obrigado.